Esta noite, Senhor, para te adorar Receba o nosso louvor, Jesus E a glória é para ti, Jesus Aleluia Uma vez mais, Senhor Eu tenho a te pedir Aleluia Uma vez mais, Senhor Eu quero te ouvir Senhor, eu sei Não mereço, aleluia Que tu venha junto a mim Basta só uma palavra Toda luta terá fim Uma vez mais, Senhor Eu estou a te clamar Os meus pés no caminho vacilam E sentir meu caminho inseguro Sem a tua direção Quero mais uma vez, adeus Quero mais do teu Espírito Quero mais da tua graça Enche-me do teu querer Uma vez mais, Senhor Senhor, eu venho a te clamar Aleluia Aleluia Eu estou a te clamar Eu estou a te clamar Os meus pés no caminho Vacilam 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 E sentir meu caminho Inseguro Sem a tua direção Sem a tua direção Do teu querer Uma vez mais, Senhor 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 Amém.